Calor forte, casa cheia de pessoas, alto consumo de água e torneiras secas. Essa já é a realidade de muitas famílias. O Valnei ligou no Saniago três vezes. Na expectativa, comprou esse galão. Mas ficou só na expectativa mesmo, porque água não tem nada. Só na expectativa. Comprei o galão para ver se dava para amenizar a situação da falta de água. Mas acabei também não tendo água para poder preencher e encher o galão. Tanto é que eu tive que ir na casa da minha mãe, buscar uns baldes de água, para poder fazer alguma coisa dentro de casa, bem simples caso de comer bem pouco, e jogar água no banheiro, que utiliza também no vaso. E olha só, a casa inteira não tem água. Já são quase quatro meses sem chuva. A vazão média do rio Meponte já começou a cair, deixando o alerta para trás e entrando para o nível crítico 1, que é quando é monitorado menos de 5.500 litros de água por minuto. No último domingo, foram contabilizados apenas 5.143 litros por segundo. Uma situação mais confortável do que a do ano passado. Mesmo assim, medidas serão tomadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A situação inspira cuidados e a população também precisa se conscientizar. O uso racional da água sempre. Nesse momento, o uso comedido, evitar lavar calçadas, banho demorado, todas aquelas dicas que são repassadas pelos meios de comunicação, tem que ser colocado em pauta, para que tenhamos aí esse período seco, sem nenhum problema com o fornecimento de água para a população de Goiânia e também que não falte água para os usuários do alto meia-ponte.